Salve pessoal, tudo bem? Pude jogar aí o evento da On Fire, um evento de um contra um. Torneio muito legal, muito bem organizado. Teve 3 contra 3 no dia e outras atividades. Foi legal rever meus amigos do basquete de rua. Saber que alguns estão envolvidos aí com projetos que viabilizam a prática de basquete de bola para crianças e jovens. E pra mim foi uma honra participar, colocar em prática o que eu venho treinando. Eu tenho uma rotina bem corrida de serviço, de trabalho. E às vezes eu consigo treinar 30 minutos, 40 minutos, de acordo com os intervalos que eu tenho. E pude colocar em prática o meu arremesso. Algumas pessoas sabem que o meu arremesso era diferente, mas era muito torto. E eu quase não arremessava, porque não tinha confiança. E foi legal ver nesse torneio que eu pude colocar em prática esse fundamento que eu venho treinando há bastante tempo. E mesmo sem ritmo de jogo, graças ao Senhor Jesus Cristo, Pude ir avançando nas etapas, vibrando por cada ponto, respeitando o adversário, aprendendo com eles também. Graças a Deus também, uma coisa que eu pude também colocar em prática foi minha defesa, mas sempre respeitando meus adversários. Que isso é muito importante, por mais que seja uma competição. A competição deve ser sempre de uma forma sadia e sempre respeitosa. Então foi muito legal. Agradeço também ao Gian, que deu todo o suporte aí, que sempre estava torcendo por mim, filmou os meus vídeos. Aí depois eu fui jogar a final contra o Leandro, que é um ótimo jogador, assim como os outros também, mas que era muito alto, então tive muita dificuldade de filtrar nele. Por mais que eu tenha mostrado algumas cestas minhas nesse jogo, eu tomei muitos tocos. Foi bem difícil jogar contra ele. Mas foi um aprendizado muito grande, porque você jogar contra um cara alto, você tem que saber usar muito o corpo. Então foi uma ótima oportunidade de estar estudando essas possibilidades de você infiltrar. E é claro, esse aprendizado que a gente ganha estudando o jogo em si, é um aprendizado também para você passar à frente, para passar para pessoas que queiram aprender um pouco mais sobre o jogo. Então foi um jogo muito disputado. Trabalhei bastante minha defesa, mas como vocês podem ver aí, estava bem difícil de marcá-lo. Eu peguei um tempo, porque eu realmente não estava aguentando mais. Fora até que eu tentei deitar no chão um pouco para ver se eu conseguia recuperar minha energia para conseguir continuar no jogo, seguir no jogo. Mas realmente realmente estava difícil, meu corpo já não estava mais obedecendo. E aí foi o meu último arremesso. Quando eu cheguei no final do jogo, fui lá para verizar o Leandro pela partida dele, porque é importante a gente sempre reconhecer o valor, o jogo das outras pessoas, o talento das outras pessoas. Eu acho isso muito importante para o jogo em si. E o Leandro estava de parabéns por ter sido campeão. Para mim foi uma honra ter chegado na final, porque eu nem esperava isso. Agradeço ao Senhor Jesus Cristo, à minha mãe, à minha família, à minha esposa. Espero que eu, contando essa experiência, possa ter motivado vocês e ajudado vocês de alguma forma. Mas Jesus abençoe. Tamo junto, pessoal. Em segundo lugar, não vendeu fácil, mas foi incrível. Fernando vai entregar a medalha para Jefferson. Jefferson! Obrigado.